Ei, menina, acalme-se seu coração, respira, porque tem uma flor em cada esquina E os seus problemas vão passar pela manhã E se a vida por um acaso resolver sofrida E se quiser permanecer ferida Como uma noite que insiste em não passar Como o orvalho que seca tudo em seu primeiro raio E o sol que sempre faz o seu trabalho De aquecer o coração que acordou Seu sorriso é o que me faz lembrar que a nossa vida É muito mais que uma mera corrida Em que um sempre vai ganhar pro outro perder No meu colo Eu te coloco pra que a alma aflita Perceba que a vida é mais bonita Quando seus olhos fechadinhos cafuné No meu colo Eu te coloco pra que a alma aflita Perceba que a vida é mais bonita Quando seus olhos fechadinhos cafuné Eu te coloco pra que a alma aflita Eu te coloco pra que a alma aflita